É polêmico, muitas pessoas, muitos pais não gostam de falar isso entre os pais, muito menos entre os filhos, mas é de suma importância nós que podemos levar informação, conhecimento para os pais e também para os filhos para aprenderem a dizer não às drogas. Muito bom. Você falou uma coisa aí que eu também fui mordida pelo mesmo mosquitinho, viu? Porque quando a gente começa a dar palestra, a gente ama de paixão. É muito bom mesmo. Milton, eu queria começar, porque hoje à tarde eu recebi muitas perguntas perguntando se você falaria disso ou daquilo, e aí eu quero te começar com uma pergunta muito importante, antes de falar até do diálogo familiar, antes de falar dos adolescentes, afinal, o que é droga? Isso é muito interessante, Madalena, para a gente perguntar e responder isso, porque o que é droga? A gente sempre fala a prevenção às drogas... E aí